Um levantamento feito pelo SEBRAE revelou que houve aumento de novas MEIs abertas na região. Por outro lado, a quantidade de micro e pequenas empresas diminuiu. É no papel que a Karina começa a imaginar as peças de biquínis e maiôs plus size. No ano passado, ela e a mãe se tornaram microempreendedoras. Com o sucesso nas vendas, elas estão montando uma loja física. E o sonho é continuar crescendo. A gente vende hoje pelo Instagram e WhatsApp. Hoje a gente tem... começou, né? Está quase pronto o espaço nosso. Que a gente consegue estar trazendo elas aqui. E o nosso propósito é sempre estar crescendo para alcançar o Brasil inteiro e quem sabe o mundo. Segundo dados divulgados pelo Portal do Empreendedor, Rio Preto, Arassatuba e Presidente Prudente registraram aumento de novos MEIs em 2023. Em Rio Preto, foram 3.268 novos microempreendedores individuais em 2023, com um total de mais de 53 mil meis na cidade. Já em Arassatuba, o aumento foi de 1.066 meis no ano passado. E em Presidente Prudente, na região oeste paulista, foram mais de 1.700 aberturas em 2023. Ainda é um reflexo da pandemia e também porque traz uma estabilidade. Então, a pessoa já era informal, aí fazia essas atividades para ganhar renda extra, mas às vezes com a perda do emprego ela se formaliza e isso ajuda com que ela possa crescer no seu estabelecimento, nas suas coisas, porque o MEI dá essa segurança. O número de micro e pequenas empresas também cresceu em Rio Preto, com 232 novas unidades. Em Presidente Prudente, o aumento foi de 99 empresas. E em Arassatuba, foi a única cidade que registrou queda na região, com fechamento de 374 empresas. O MEI tem características específicas, mas a gente tem MEIs que estão crescendo e com isso desenquadrando para a MEI e existem atividades que não são permitidas dentro da MEI. Então, elas têm que abrir a microempresa por atividades de cunha intelectual, dentista, psicóloga, advogado. Todos eles têm que ser microempresa. Então, a gente, conforme vai tendo, Rio Preto é referência em várias áreas. Vai tendo crescimento de pessoas vindo para cá, tem um aumento aí da microempresa dessas atividades, principalmente Rio Preto, que é referência na saúde. O Iago e a Carla abriram uma sede especializada em aquarismo em Rio Preto. E em poucos meses, já estão colhendo os bons resultados do novo negócio. A gente abriu no final do ano, então é uma época em que as pessoas estão gastando com outras coisas, não no nosso segmento. Então, a gente foi literalmente, entrou de cabeça. Só que em coisa de dois meses que já estamos abertos, a gente já observa um constante aumento na procura de clientes nesse segmento. Então, assim, podemos dizer assim, em literalmente dois meses, a gente está conseguindo pagar a empresa com o que a gente já está arrecadando.